Boa noite, pessoal. Sou Juliana Reoli, do blog Frida Falo. Tudo bem com vocês? Bom estar com vocês aqui. Hoje vamos conversar sobre o movimento sufragista, partindo do filme As Sufragistas. Seguiremos abordando tudo o que envolve um movimento tão importante que abriu caminhos para a nossa luta feminista. Mas antes, vou trazer as Fridas. Juliana Alves. Boa noite, gente. E Guimarães. Vamos comentar também as notícias em destaque dessa semana. Dificilmente temos algo tão bom sendo noticiado. Mas essa semana nós tivemos o nosso momento de glória. O nosso presidente Lula falou na ONU, né? E também tivemos uma notícia com relação à jogadora Carol, do vôlei. Depois que a jogadora soltou um fora Bolsonaro, ao ganhar a medalha de bronze na primeira temporada do circuito de vôlei de praia, no domingo 20, a atleta se tornou alvo de fake news e ataques virtuais. Sites bolsonaristas espalharam uma suposta notícia de que a jogadora havia perdido os patrocinadores. Sem contar que foi alvo de mensagens de ódio e de machismo em suas redes sociais. Esse ponto do... E aí, meninas? Vamos comentar alguma coisa? Eu vou deixar só pontuado aqui que essa mensagem dizendo que os patrocinadores abandonaram a Carol não é verdade, tá? Isso é fake news mesmo. Podem falar, meninas. Cadê a Jana, gente? Eu tô aqui. Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Falando sobre essa notícia, primeiro eu quero dizer que o ditado, depois da tempestade vem a bonança, valeu muito essa semana, porque a gente passou uma vergonha mundial com aquele ser inominável, que a gente não gosta de falar, e a gente não trouxe essa notícia justamente para não trazer essa uruca para cá, mas a gente teve a fala do nosso eterno presidente Lula, que compensou qualquer vergonha, né? Então, todo o meu coração para o Lula. E sobre a notícia da Carol Solberg, eu queria só enfatizar o seguinte. A Carol, ela não recebe Bolsa Atleta, ela não é patrocinada pelo Banco do Brasil, isso foram, essas duas fake news circularam aí, né? Então, é mentira. E, na minha opinião, a Confederação Brasileira de Rôlei, ela é, assim, machista, né? Porque eu acho que quando dois atletas do gênero masculino, né? X, eles fazem um 17 há dois anos atrás, foi normal, foi liberdade de expressão. Mas quando uma atleta, ela grita um fora Bolsonaro, que põe para fora toda a indignação dela, que é a indignação de mais da metade do país, ela sofre esses ataques. Então, eu acho que a Confederação é machista, sim, misógina, sim. E está aqui a minha reclamação. Meninas, alguém mais? Eu só vou me solidarizar a ela. Pode falar, Jana. Pode falar, Jana. Eu só vou me solidarizar a ela e dizer que força. E, graças a Deus, a gente vive numa democracia. E cada pessoa pode falar se gosta ou não do governo. A nossa presidenta foi muito atacada e segurou isso, assim, muito bem. Sobre administrar muito bem de cabeça erguida. E agora a gente vê um ser que qualquer crítica ao governo é tida como um... Ele faz um... Ele esperneia. Então, continue, querida. Se você está causando revolta, é porque você está no caminho sério. Em relação ao discurso do Lula, eu acho que era vital e importante que houvesse uma liderança política brasileira que demonstrasse o que acontece de fato no Brasil. O discurso do Bolsonaro, ele foi, acima de tudo, mentiroso. Ele mentiu do começo ao fim, quando ele diz a respeito de todos os temas que ele abordou no discurso dele. Em relação ao jogador, eu acho que só deixa claro e fortalece como a estrutura é machista. E ela é machista com todo mundo. E ela é machista com as mulheres em todos os lugares, em todas as classes, em todas as profissões. E com a função do feminismo, ela é importante. Ela é importante contar essa história aqui e contar essa história em todos os lugares. Agora, gente, a gente vai voltar para o nosso tema, né? Que são as sufragistas. Passa a palavra para a Li. Mas já, sim? Já. Bom, foi escolhido a gente assistir esse filme. Na verdade, algumas de nós já tínhamos assistido, outras não. Mas, para a gente poder começar, a gente não veio aqui dar aula de história, mas a gente acha importante a gente trazer aqui como que se iniciou esse movimento feminista. E ele se inicia justamente com o movimento sufragista, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, gente, porque hoje vai ser difícil a gente dar a nossa opinião, né? A gente vai trazer fatos, dados, fatos históricos. E é isso. Então, vocês vão prestando atenção aí, vão comentando com a gente, trazendo também o Enf Comentários, o que vocês acham importante falar, tá? Bom, eu acho que, para início, a gente tem que saber o que é sufragio, né? E sufragio, ele é o voto, ele é a escolha, né? Então, para a gente começar a entender o que é o movimento sufragista. Esse movimento, ele tem... Ele linca com a primeira onda, né? Do feminismo. Essa primeira onda, ela começa lá no século XIX, Aí, vai meados do século XX, que mais ou menos de 1850 a 1940, né? Que essa primeira onda também está ligada ao feminismo liberal. Que, na verdade, o feminismo liberal é uma das primeiras vertentes, né? Que depois vieram outras vertentes, de acordo com as necessidades, né? Da luta feminista. Bom, mas voltando lá, Esse movimento, ele começou com as mulheres brancas burguesas, né? Daquela época. Principalmente da classe alta e média, né? Que eram as mulheres donas de propriedade, né? As de classe média, que não tinha tanto assim, Mas já tinha uma situação melhor. Bom, elas lutavam, basicamente, pela igualdade de gênero, né? E que, dentro do feminismo liberal, continua isso, né? O feminismo liberal, ele é um feminismo mais individualista, assim, né? Não é um todo, um coletivo. Bom, agora eu vou falar, assim, sobre o filme, tá? A minha visão do filme. Ele, na verdade, ele conta a história do movimento britânico sufragista, Em 1903. E ele foi fundado pela Emeline Pinkhurst. Perdoem o meu inglês, tá, gente? Porque eu falo espanhol mais ou menos, mas o inglês... E ela é uma dissidente, né? Do movimento... Desse movimento. Só que esse movimento, na época, era um movimento pacífico. E a Emeline, ela viu que, passivamente, as mulheres não iam conseguir ser ouvidas, né? E que, de fato, é uma verdade. Porque quando a gente é pacífico demais, a gente não consegue ser ouvida, né? Não é à toa tantas revoluções pelo mundo. E a Emeline, ela tinha uma coisa, assim, de ações e não palavras, né? E, na verdade, as ações dessas mulheres, né? Dessas que acompanharam a Emeline, elas eram drásticas, né? Eram coisas tipo, assim, imagina aquelas mulheres lá em 1900 e talhará, fazendo bomba, jogando bomba em lugares importantes da cidade, pra serem vistas, né? Elas causaram mesmo. E foi assim que elas começaram a chamar atenção. Só que elas chamaram atenção, obviamente, né? Da polícia, né? Tanto que elas foram presas várias vezes, várias vezes. E, bom, no decorrer, né, do filme, tem uma professora, né? Que é a Emily Davidson, que chega num ponto que elas precisavam fazer uma coisa pra chamar atenção do rei, que era o rei Jorge na época, né? E tava tendo, na cidade, um derby, que é aquelas corridas de cavalo, né? E o rei ia correr. E elas fazem o plano delas, tal, e, enfim, elas não conseguem fazer o que elas planejam. Mas aí, a Emily Davidson, ela tem uma ideia que é drástica, né? E ela entra na pista e se joga na frente do cavalo do rei. Obviamente, ela morreu, ela virou uma arte, né, do movimento. E foi a partir daí que o mundo tomou conhecimento, né? Desse movimento britânico, né? Bom, pra mim, o ponto positivo do filme, tá, gente? Porque eu não vou contar todo o filme pra vocês. Eu aconselho quem não viu ver, né? E ler bastante também, porque o movimento é bem mais amplo do que mostra no filme. Pra mim, assim, porque eu tinha uma visão do movimento sufragista muito pequena, assim, de que, ai, mas é um movimento de mulheres brancas, né? Burguesas, de classe alta, tal. Só que no filme mostra exatamente esse lado, que eu achei bem interessante, que é o lado que o movimento, na verdade, ele só toma força mesmo quando as trabalhadoras, as mulheres, trabalhadoras das indústrias, de chão de fábrica, que eram aquelas que trabalhavam 16 horas, né, por dia, que tinham que levar esse sustento pra casa, eram mães, né, e esposas, enfim. Quando essas mulheres entram pro movimento. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque até então eu não tinha essa visão, né? A minha visão era um pouquinho mais reduzida, assim, não achava tão importante esse movimento, porque eu tinha esse... Não é preconceito, né? Mas... E... Bom, enfim. Aí, assim, elas reivindicavam mesmo, na verdade, dentro do movimento, a questão do voto. Então, elas sentiram que, através do voto, que elas iam conseguir todos os direitos que elas estavam reivindicando, né? E aí a gente já entra na importância do voto, né? E na importância da mulher na política, né? Porque elas viram que se elas não votassem, se elas não escrevessem leis, né? Que levassem a elas a conseguirem todos os direitos que elas reivindicavam, não ia, porque o homem não tem essa visão, né? Não tem essa visão e também não quer ter essa visão, né? Porque a mulher não é importante, né? Isso aí a gente já sabe, né? Que a gente vive dentro do patriarcado, né? Isso sempre existiu. E aí, bom, elas reivindicam, e esse movimento vai pro mundo, e é o que a gente conhece hoje, né? E aí, bom, o que pra mim é importante desse movimento? O primeiro país, na verdade, que teve o direito, que garantiu o direito ao voto das mulheres foi a Nova Zelândia. Só que isso foi lá em 1893. E antes, né, do movimento sufragista. Bem interessante isso. A Nova Zelândia tá lá com a Jacinta maravilhosa, né? Um país super à frente, desde sempre. E o último país a garantir o direito de voto das mulheres foi a Arábia Saudita, que só aconteceu em 2015, né, gente? É super recente, cinco anos atrás. E aí, por todos os motivos, que eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Do que acontece na Arábia Saudita. Aqui no Brasil, esse direito, ele foi garantido em 27 de fevereiro de 1932. Que foi no governo do Getúlio Vargas que instaurou essa nova fase de participação das mulheres. Só que a luta aqui das sufragistas brasileiras também não foi da noite pro dia, tá, gente? Isso aí aconteceu mais de 50 anos, essas mulheres lutando. Enfim, tiveram várias coisas que aconteceram, vários fatos. Eu tô dando só uma pincelada aqui, que as meninas vão falar, né, também. E tem uma mulher que é a Leolinda Dalto, que é uma baiana, que ela fundou o Partido Feminista Republicano na época, em 1910. E foi de suma importância, assim, né, esse partido, porque revolucionou, né, na época. E, bom, um fato histórico, que eu vou deixar aqui também, que faz parte dessa primeira onda, foi que, no dia 8 de março de 1857, mulheres, dentro de uma fábrica, de uma indústria têxtil, fizeram uma greve pela redução da jornada de trabalho. E essas mulheres foram trancadas pelos donos dessa fábrica e atearam fogo nessa fábrica, né? Eu acho que a maioria aqui, ou todo mundo já conhece essa história, que é por isso que se deu o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que essas mulheres foram mortas, né? Por conta disso. E isso é um fato histórico dessa época, da primeira onda do feminismo. Bom, e aqui eu falei, né, desse movimento, que foi iniciado pelas mulheres brancas, né? E só que, paralelo a tudo isso que estava acontecendo, aí eu não sei se eu vou falar certo, Ju, você me corrija se eu falar errado. A Sûr Jûnê Trout, que é uma mulher preta, que ela já atuava nessa época, justinho nessa época, só que esse movimento das mulheres pretas não tinha visibilidade ainda, né? Porque estava todo mundo focado nas mulheres brancas, mas as mulheres pretas já estavam reivindicando também os seus direitos, e a Sûr Jûnê foi uma delas que deu início a esse movimento. Só que esse movimento não tinha visibilidade, por isso que muita gente hoje fala que o movimento das mulheres pretas surgiu depois. E, na verdade, ele não surgiu depois, ele surgiu nessa época. E aí, bom, dando esse gancho, eu chamo a nossa mulher preta aqui para dar continuidade aí na história. Pode falar, Ju. Ai, gente, boa noite. Assim, eu vi o filme, e o filme, o que ele traz para mim, assim, é o primeiro de resgatar a importância da luta. Acho que quando você mergulha na luta do sufragismo, nesse movimento, você consegue entender o porquê, as motivações e as reivindicações que as mulheres tinham naquele contexto histórico, né? Porque aí o sufragismo, ele vem sofrendo, no decorrer do tempo, a contribuição. E essas contribuições vão dando início às vertentes do feminismo. Porque se a gente começa a olhar para as contribuições que ele recebe ao longo da história, que a Liz citou, que foi a primeira contribuição que foi das mulheres trabalhistas, porque o sufragismo, de fato, foi criado pela elite, pelas mulheres brancas de elite, e que tinham se formado, que tinham acesso à educação, e elas reivindicavam naquele momento algo que elas não tinham, que era voto, direito à propriedade e direito a se divorciar. Então, elas reivindicam isso, e quando as mulheres trabalhistas, elas entram nesse movimento, e que é o momento tratado no filme, o sufragismo, ele sofre uma metamorfose inacreditável, né? Essas mulheres, elas começam a lutar pelo direito a voto também, mas porque elas não queriam mais serem oprimidas, porque naquele contexto histórico, as mulheres que trabalhavam, elas trabalhavam muito, ganhavam pouco, eram oprimidas, e ainda eram violentadas no ambiente de trabalho. Essa era a realidade das mulheres naquele momento. E o movimento sufragista, ele vem para combater isso, e aí ele vai sofrendo as contribuições, que é a primeira contribuição trabalhista, depois a primeira, a segunda contribuição, que é a contribuição socialista, que é quando começam a entrar os sindicatos, e os sindicatos, eles são historicamente fortes, né? Em todos os movimentos sociais, por conta do tamanho da mobilização que eles conseguem, e aí vai vir a contribuição das mulheres que já apoiavam Marx, né? Porque Marx vem lá depois da, ele vem da Revolução, depois da Revolução, das duas revoluções em que as mulheres querem adquirir os seus direitos, e que impulsionam isso, que é a Revolução Francesa, que a gente lembra da história de Joanna Dark, né? Que a gente pode até contar aqui em outro momento, que é uma história antes do sufragio, mas que é uma história extraordinária dessa mulher. e a mulher negra que a Liz citou, que foi a Sonja, o Tuffy, em que ela faz o discurso mais incônico que eu já li, que eu já li na vida, que é, eu não sou mulher. Acho que se as pessoas puderem procurar esse discurso na internet e lerem depois, é um discurso de uma mulher escrava, que nunca teve acesso à educação, mas que é extraordinário, né? E assim, um detalhe da Sonja, que é, ela foi mãe de cinco filhos, e alguns filhos dela nasceram escravos e outros não. E uma filha dela, ela foge com a filha para o Canadá, para essa filha não ser escrava. E quando ela volta para os Estados Unidos, um filho dela foi vendido como escravo, pois ela é a primeira mulher negra que consegue processar um homem branco por conta disso. Ela conseguiu isso, e recuperar o filho. É uma história incrível, né? A história é sensacional. Mas o que o filme nos convida, acho que é isso, é mergulhar naquele tempo histórico para a gente entender as reivindicações do tempo histórico de hoje. Eu acho que quando a gente olha para o contexto histórico do Brasil hoje, a gente entende que as reivindicações, elas são diversas, elas são múltiplas, e elas são específicas. A gente nunca pode esquecer das especificidades de cada mulher. Cada mulher parte de um lugar, cada mulher parte de uma vivência, e isso quer dizer que as lutas, elas vão ser contra a opressão, contra o machismo, contra o patriarcado, mas elas vão ter suas especificidades. E é isso que é formidável e extraordinário no feminismo. É a capacidade que o feminismo tem de mobilização coletiva. É a capacidade que o feminismo tem de transformar a sociedade em que a gente vive. E eu acho que eu só vejo o feminismo com essa capacidade hoje. E o filme, e esse momento do sufragio, ele é extraordinário por conta disso. E as personagens que vêm surgindo nessa história, elas só servem para a gente como inspiração. porque o passado sempre vai ser um momento para a gente voltar e se inspirar. E eu acho que quem puder mergulhar nesse mundo do sufragio para entender o contexto de hoje é excepcional. É muito bom mesmo. E tem muita coisa para falar. O filme é de uma hora, mas ele leva você a reflexões muito, muito intensas, muito importantes. A gente pode falar, Janine. Eu vou só, eu vou só, eu vou só apontuar aqui e já passo para a Jana. Na Inglaterra, um trechinho que faltou no texto dali, na Inglaterra, elas só conseguiram mesmo o direito de voto porque veio junto com a guerra, a primeira guerra mundial, né? E aí a maioria dos homens entre 18 e 50 anos morreram ou ficaram com algum tipo de incapacitação. E aí lá elas só conseguiram o voto por causa disso, porque infelizmente a maioria dos homens ficaram impossibilitados, né? Então, digamos assim que a guerra foi bom para elas nesse sentido. Pode falar, Janine. Bom, eu já assisti o filme também faz tempo, mas o que ficou para mim do filme foi o seguinte, que a personagem principal, ela era uma mulher comum daquele tempo e um dia, sem querer, ela passa numa rua e vê uma mulher fazendo um discurso. E ela escuta aquelas palavras e se identifica com aquele discurso. Ela começa a pensar, ela nunca tinha pensado que ela poderia ter direitos. E a partir do momento que ela ouve aquilo da boca de uma mulher, ela começa a perceber que ela também tem esses direitos e que ela também pode. Então, ela passa de uma anônima a uma militante, né? E ela começa a contestar e a pensar em tudo que ela já viveu, todos os tipos de assédio, assédio moral, porque elas apanhavam. Não tinha nenhuma lei trabalhista, ela se queimava, ela trabalhava numa fábrica de passar roupa, né? Lavar e passar roupa. Elas se queimavam e, tipo assim, não tinha nenhuma lei que protegia essas mulheres. Ela já tinha sido estuprada, né? Pelo patrão. E ela começou a pensar, ah, se eu engravidar e se eu tiver uma filha. Tudo que a minha mãe passou, eu passo. E a minha filha também vai ter que passar. E eu não quero isso. Eu quero fazer diferente. E ela começa a engajar no movimento feminista. Que realmente era um movimento elitista. E no primeiro momento, o marido dela, todo mundo julga que ela está louca. Para vocês verem como já tinha aquela referência, né? Essa mulher é louca. Essa mulher está pensando. Essa mulher está fora de si. E ela vai até o final. Ela abraça a causa. Uma das cenas mais tristes que eu acho é quando tomam o filho dela porque ela não tinha mais direito sobre a criança. O pai tinha que ficar com a criança. e como o pai não podia ficar em casa cuidando da criança, a criança teve que ir para a adoção. Ou seja, o Estado não deu a criança para ela, preferiu dar para a adoção do que dar para uma mulher que se julgava livre, se julgava atrás dos seus direitos. E outra coisa que me chocou muito foi o fato tipo assim, delas serem violentadas e ninguém ninguém se sensibilizar com isso. A não ser elas mesmas, entende? Nem os próprios maridos, ninguém da família. Tudo bem, tu tem que ter o teu dinheiro. Elas ganhavam muito mal também. E era isso. Aí eu fiz também uma breve pesquisa sobre as sofragistas brasileiras. Comecei pela Berta Luz, que é uma bióloga feminista e que fez a frente brasileira pelo progresso feminino. E ela que liderou as articulações pelo direito das mulheres ao voto. Só que antes disso tiveram outras. Então foi tipo assim, um degrau de cada vez até chegar nos dias de hoje. Desde o império já tinha uma outra mulher que ela era gaúcha e dentista e o nome dela era Isabel Matos. E ela requereu alistamento eleitoral em 1885, quando ainda era império. O pedido dela foi baseado numa lei chamada Lei Saraiva de 9 de janeiro de 1881, que instituiu o voto para cargos eletivos do regime imperial, ou seja, senadores, deputados, membros das assembleias, das províncias e vereadores. E declarava como eleitor as pessoas com títulos científicos. E como ela era dentista, então ela pensou ah, vamos alistar para poder votar. Ela conseguiu o registro em 1887, mas foi negado o exercício do voto na República Velha, quando foi convocada a Assembleia Constituinte de 1890. Ela entendia que como o governo era democrático, era uma república, não podiam privar parte da sociedade dos seus direitos de voto, mas mesmo assim o dela foi negado. Aí, em 1890, a Isabel de Lom, uma baiana, reivindicou o direito ao voto e o direito a ser votado. Ela se candidatou à deputada na primeira Constituinte Republicana. Eu falei republicana antes também, né? Argumentava que a lei eleitoral de 1890 estabelecia o voto, o voto, direito de voto para maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever sem referência ao gênero de pessoa. Mas ela não conseguiu também votar. Aí a Isabel escreveu um manifesto pela sua candidatura, publicado no jornal A Família, da Josefina Álvares de Azevedo, que era irmã do poeta Manuel Álvares de Azevedo. E esse jornal circulou por 10 anos, sabe? E ele era muito feminista, era muito em prol das mulheres. Saiu vários artigos, várias matérias falando das mulheres. E a Josefina, ela passou a publicar artigos que afirmavam que sem direito, digo, sem direito ao voto, né? A igualdade que era prometida pelo novo regime não seria alcançada. e inspirada na história da Isabel de Lom, ela escreveu uma peça, uma peça de teatro, chamada O Voto Feminino. E ela foi encenada durante os trabalhos constituintes em 1890 e 1891 no Rio de Janeiro. E a voto sobre, a discussão sobre o voto feminino foi muito grande durante essa constituinte. Só que, mesmo assim, as mulheres não conseguiram. Não conseguiram ainda, né? Houve uma emenda que propunha direito de voto a mulheres diplomadas com títulos científicos e outra que dizia sufrágio às mulheres solteiras ou viúvas diplomadas em direito, medicina, farmácia ou que dirigissem estabelecimentos docentes, industriais ou comerciais. os adversários não quiseram, como sempre, porque eles diziam que isso ia dissolver a família brasileira e que a mulher não tinha capacidade porque, pelo Estado, ela não teria o mesmo valor que um homem. Alguém quer falar alguma coisa para eu poder continuar? É meio grande. pode continuar, Janina. É assim, hoje, depois você vai ler as perguntas. Gente, o Enderson, eu vou colocar ela aqui para vocês verem. As mulheres ainda são extremamente excluídas da política no Brasil porque isso acontece na opinião de vocês. o que vocês acham, meninas? A política, como em toda militância, até na militância feminina a gente esbarra nisso um pouco que é de uma parte do feminismo achar que pode salvar todas as mulheres. E não, o feminismo não pode. O feminismo negro não pode salvar as mulheres, o feminismo descolonial que não pode salvar o feminismo liberal que não pode salvar. Um feminismo não pode salvar o outro. A gente pode se interligar e lutar junto. E na política é a mesma coisa. O que diz respeito à direita, a direita é psógena. Mas na questão da esquerda, a esquerda ainda acha que se atingir o ganho social para um grupo, ela vai atingir esse ganho social para todo o grupo. E isso a gente já percebeu que não é assim. Então eu acho que é preciso, a gente precisa avançar nesse sentido de que mulheres fazem política para mulheres. Porque as mulheres falam desse lugar. Negros fazem política para negros. Indígenas fazem política para indígenas. LGBTQI+, fazem políticas para o grupo LGBTQI+. E isso não quer dizer separatismo, isso quer dizer especificidade. Nós somos diferentes. Eu acho que que a gente precisa avançar politicamente nisso e dar voz à mulher e votar mulher. Acho que mulher, a gente precisa começar a eleger as mulheres não só para cargos legislativos, mas para cargos executivos também. É, eu acho que a gente ainda vive aqui no Brasil, dentro de um patriarcado muito forte. E agora ele está mais, a gente está sentindo mais na pele ainda, esse machismo e essa misoginia, com esse desgoverno que a gente tem. isso tem atingido cada vez mais as mulheres. Eu ainda sinto falta dentro da esquerda, de mais participação das mulheres. Eu falo aqui, eu moro numa cidade do interior de São Paulo ainda, e aqui a gente vê muito isso. Não tem uma, assim, uma demanda de mulheres na política. Esse ano tem uma mulher, dentro, eu sou petista, então eu vou falar do PT. Uma mulher negra, que acho que desde que eu moro aqui, faz mais de 20 anos, eu não me lembro de uma candidatura de uma mulher preta. Então, é a primeira vez. Se eu não me engano, tem, acho que mais algumas, mas são poucas, poucas mesmo. Então, eu acho, assim, que o partido, no caso, eu estou falando do PT, mas a esquerda, em geral, tem que ter, tem que ir atrás dessas mulheres e trazer essas mulheres para a política, mostrar que elas são capazes, porque elas são, nós somos capazes, né, de estarmos na política. Isso não é de hoje, tá? E o movimento sufragista mostrando, né? E é só com a mulher na política que a gente vai poder realmente ter os direitos que a gente, que a gente reivindique e as nossas necessidades atendidas, porque tem muita coisa, muita necessidade, como a Ju falou, o homem, ele não vai atender essas necessidades, ele não tem interesse em fazer isso, né? Então, assim, mulheres atendendo outras mulheres, e hoje a gente tem também, dentro dessa amplitude mulher, né, os pequenos grupos, pequenos grupos que eu falo assim, ditos minorias, né, que são as mulheres trans, né, hoje a gente vê candidaturas coletivas acontecendo, desses grupos, que são vistos ainda como minorias, tal, mas eu acho que o homem, ele tem medo da mulher, acho que é por isso tanta ainda resistência, também, na mulher, das mulheres na política, né, tá aí o nosso exemplo maior, que a nossa, a nossa presidenta, né, que sofreu esse golpe, porque é mulher, né, e uma mulher que aguentou tudo com tanta força, como bem disse a Jana, então eu acho que é um, é um misto de muita coisa, mas eu acho ainda que o que pesa realmente é o patriarcado que a gente vive, porque ainda se reluta em votar em mulher, homens relutam em votar em mulher, então isso tem que mudar, né, tanto a nossa preocupação agora, antes dessas eleições que vão acontecer em novembro, a gente vai trazer mulheres aqui pro programa, pras lives, porque a gente quer mostrar a importância e quer mostrar a força dessas mulheres, tem muita mulher, tem muita mulher da esquerda, progressista, que tá aí, então assim, a gente tem que votar em mulher, isso tem que mudar, se a gente tem oportunidade de votar em mulher, a gente tem que votar em mulher. E eu até tava assistindo esses dias um canal da Sabrina Fernandes, e eu penso mais ou menos assim, que nem ela. Na verdade, existe uma percentagem de mulheres por partido, né, isso é lei. E, pra sair a candidatura de todos, eu acho que tem que cumprir esse papel de mulheres. Então, muitas delas colocam o nome ali só por laranja, entende? Só pra, pra cumprir a legenda. E, quem tem a máquina na mão, geralmente é homem, quem tem um, né, porque em muitos lugares ainda é aqui, tá? A mulher não, a mulher, infelizmente, felizmente, infelizmente, ela tem uma dupla, tripla jornada, e ela não tem aquele, não tinha até então, né, porque agora eu acho que as mulheres estão mais participativas. Tanto é que, aqui em Porto Alegre, eu ouvi falar que são três candidatas à prefeitura, três grandes nomes, Juliana Brizola, Fernanda Melchiona e Manuela Dávila. Eu já nem saberia em quem votar, porque, poxa, pra mim as três são maravilhosas. Mas eu acho que é isso, sabe? Que, que desde, de muito tempo, tem esse coronalismo, mulher, tu não sabe de história de mulher com, com esse tipo de passado, é mais, tem a ver com homem, e esse negócio de completar a legenda que mulheres conservadoras, principalmente, parece que queriam até derrubar esse negócio de, eu acho que é 30%, se eu não me engano, queriam até derrubar isso aí. E as, as deputadas mulheres foram pra cima e parece que não, não passou. Pra tentar, estavam querendo reverter, pra até aumentar, né, as, as progressistas, no caso. É, só assim, você falou, isso aí que você falou, e a Edir também colocou aqui no comentário, ela falou de BH, né, que colocou como desculpa de colocar mais mulheres por exigência, mas na verdade, isso existe mesmo, essa percentagem, tem que ser cumprida, só que, aqui onde eu moro, aconteceu exatamente isso. Mulheres, laranjas, eu, eu fui, eu fui uma das que, na verdade, enfim, não sou, tá, gente, gente, não sou candidata, mas isso aconteceu, porque pra sair um número maior de homens, candidatos homens, precisava de mais candidatas mulheres, então, existiu sim, essas candidatas laranjas, que elas, na verdade, elas não vão fazer campanha, mas elas foram cumprir esse número pra poder sair mais candidatos homens. Claro, eu acho que falta mais uma conscientização política, entende? Tipo assim, tu vê muita mulher, eu já trabalhei em periferia, tu vê muita mulher presidente de bairro, tu vê muita mulher, mulher que é a ACS, que sobe morro, conhece todo mundo, tu vê mais mulher. Eu trabalhava num posto de saúde, 15 ACS, conheciam todo o bairro, 12 eram mulheres, tu perguntava, ah, tô com a ficha do fulano de tal, onde é que ele mora? Vamos lá que eu vou te levar, tipo, me levava lá, sobe aqui, sobe o morro. Lá, lá em cima, me levava, então, é falta de conscientização mesmo, porque elas, elas falam bem, elas palestram bem, tu manda, vai fazer uma palestra agora aqui sobre o DST, elas falam melhor que o enfermeiro, melhor que o dentista, que o médico, conhece todo mundo, tem uma linguagem do povo, é só falta de acesso e de conscientização, eu acho, né? Exatamente. A falta, falta a voz, né, Jana? Falta, essa é a perversidade do patriarcado, né? As pessoas, quando a gente fala de abalar essa estrutura patriarcal, a gente fala disso, a gente fala, além de sobrevivência, que nós estamos morrendo, a gente fala disso, dessa perversidade, né, de como o patriarcado ainda usa as mulheres conservadoras pra manter essa representatividade, ó, mas tem mulher aqui, mas a mulher, essa mulher tá lutando contra as nossas coisas, as nossas causas, porque ela acha legal a gente continuar assim, mas isso parte, como eu sempre falo, cada mulher parte de um lugar, cada mulher parte de uma vivência, e não é isso que tem que ser julgado, a gente precisa olhar pro patriarcado como ele é, cruel, perverso e opressor, e é isso que a gente tá acontecendo, e é essa a importância, e a única forma, não a principal, eu acho que a forma mais eficaz da gente ter mudanças sociais são os movimentos sociais, os movimentos sociais radicais, eu acho que só o movimento social rompe com as estruturas, rompe com essas amarras, mas assim, a política ainda é uma ferramenta, é a ferramenta que a gente tem pra mudar a realidade, pra mudar a representatividade, a gente precisa colocar outras pessoas lá, a gente precisa ter representantes que olhem de verdade pras nossas necessidades, e se a gente tá falando na questão da mulher, quem vai olhar pras nossas necessidades é exatamente uma mulher, né, então assim, é importante a gente levar isso pras periferias, porque a gente esbarra também na questão da oportunidade e da acessibilidade, tem gente que não tem acesso à internet, então eu vou pra periferia, e as mulheres que não tiveram acesso à educação que eu tive, e olha que pra mim não foi fácil, mas assim, meu volume tá ruim, não tá? E as mulheres não tiveram acesso à educação que eu tive, elas desconhecem o básico da realidade e isso é muito cruel quando você vive no mundo à parte, numa realidade à parte, elas não conhecem a opressão que elas sofrem, elas não entendem como opressão, elas não entendem como restrição, elas olham como, ah, a vida é assim, porque a gente cai naquela frase, homem é assim mesmo, tudo bem ser opressor, tudo bem, mas assim, porque é assim mesmo, então a gente precisa levar essa informação às periferias e essa é a função do feminismo, o feminismo, ele precisa sair dos apartamentos, ele precisa sair das asas, ele precisa subir o morro, ele precisa entrar nas periferias, ele precisa fazer essa função didática mesmo, essa função de sentar com a mulher muito mais velha do que a gente e explicar o sistema em que a gente vive, a gente precisa olhar no olho e falar pra essa mulher que ela não teve oportunidade de escutar porque ninguém vai falar, ninguém vai falar, e outra coisa, ouvir a juventude, ouvir as mulheres jovens, tem uma juventude aí que ela causa inquietação em mim porque ela vem com esse acesso à internet, ela vem com esse acesso à rede social e ela vai causar a transformação sim, essas meninas elas vão transformar essa sociedade sim e elas precisam ser ouvidas sim, sabe, porque conhecimento não parte só da academia, o conhecimento é orgânico, a intelectualidade ela é orgânica e a gente precisa ouvir essa intelectualidade, porque a gente tem ancestralidade e esses ancestrais falam por nós, então a gente precisa colocar o pé na comunidade de verdade, porque quando a gente põe o pé na comunidade a gente entende o que é o Brasil de verdade. É isso aí. Janinha, você quer concluir o seu tema? Ah não, vou continuar lendo, mas está tão baixinho, eu não sei. Parece que eu mexi. Não, estou dando para te ouvir. Hã? Está ouvindo? Está dando para te ouvir direitinho. Vou continuar, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. Na Constituição de 1891, os eleitores seriam maiores de 21 anos que se alistassem na forma da lei, sem menção clara de sexo, né? E isso aí serviu de brecha para as primeiras eleitoras do Brasil. No final do século XIX, as neozelandesas votavam. No Brasil, o Brasil foi o segundo da América Latina, o primeiro foi o Equador. Mas o Brasil foi antes da França, da Itália e do Japão. Aí nós chegamos na Léo e Linda, século XIX, separada, mãe de cinco filhos, baiana, se mudou para o Rio de Janeiro. é uma das percursoras do feminismo e defensora dos direitos indígenas. Ativa politicamente e circulava em ambientes masculinos. Recebeu a alcunha de a mulher do diabo. Ai, não ia ser um apelido fofo, né? Ela incomodava muito, ela não podia ter um apelido fofo. Enfim, isso foi no final da primeira década do século XX. Em 1919, tivemos uma candidata, ah, ela foi candidata à interdência municipal do Distrito Federal. Porém, a Léo e Linda teve o registro dela negado, né? Em 1921, o senador Justo Chermonte do Pará apresenta o primeiro projeto de lei do voto feminino, que também foi negado. E aí, no Rio Grande do Norte, teve um candidato a governador chamado Juvenal Llanatini. Daí, ele incluiu na sua plataforma eleitoral a defesa do sufragio feminino. em 1927, a lei estabelece não haver distinção de gênero para exercício do voto. Em 25 de novembro, a Celina Guimarães foi a primeira mulher a votar em Mossoró. Ela era uma professora. ou seja, quatro anos antes, foi em 1931, 1932, e a Enerstina Campelo de Minas Gerais, que ela tinha o apelido de Mieta, ela concorreu como deputada federal e ela ganhou até um poema do Carlos Drummond de Andrade. Isso foi fofo. E a Alzira Soriano do Rio Grande do Norte foi prefeita numa cidade chamada Lages, a primeira prefeita da América Latina. Agora sim, quatro anos antes das mulheres poderem votar, ela foi prefeita. Só que assim, foi em 1934, na verdade, que as mulheres puderam votar. Mas, gurias, só as mulheres que tinham uma renda podiam votar. Ou seja, não abraçou todas nós. Ainda era difícil. Mas, né, já foi uma... Outra coisa que eu queria falar é do Getúlio, gente. Assim, ó, o Getúlio é um cara que ele... Uns amam, outros odeiam. A minha avó adorava o Getúlio. Só que eu não perdoo ele, gurias, que ele entregou a Olga para os nazistas. Eu sei que ele fez as leis trabalhistas, eu sei que as mulheres puderam votar, teve o 13º, e ele deixou a gente se organizar em sindicatos e tal, mas assim, sabe? Esse passado dele de entregar a Olga mancha ele. Verdade. A Juzinha caiu. Meninas, eu vou... Eu vou... Eu vou falar uma pergunta aqui da... arroba héliofeminista lá do Twitter, a Marguerita, que deve saber quem que é. Ela falou qual país ainda não permite que a mulher possa votar. Aí a gente fez uma pesquisa pequena com relação a isso, né, ali, mas vou citar alguns aqui. Apesar disso, as nações do Golfo Persa, como Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Oman, Emirados Árabes Unidos, as mulheres ainda não têm o direito do voto. Mulheres também são pouco expressivas em votos na Guiné Equatorial, Hong Kong, Suriname, Itauã. No Butão, apenas uma pessoa de cada família é permitida o voto. Na prática, essa lei indica que poucas mulheres posam o direito ao voto nesse país. Apesar de toda a luta pela emancipação feminina e do fato das mulheres serem a maioria do eleitorado mundial, ainda não, ainda são poucas mulheres em altas posições políticas. Ou seja, ainda temos que lutar muito, 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 para poder libertar as nossas manas, né? Ela também pergunta essa parte a Ju que vai ter que responder, creio. Ela cita, citar o voto das mulheres negras e trans, o alcance ao direito do voto implicou em aumento de direitos para elas como reflexo revelando a importância da representatividade. Acho que a Ju já falou em partes isso. Mas, o alcance ao direito do voto implicou em aumento de direito para elas, para as mulheres negras e trans? Eu vou deixar frisada aqui que as mulheres trans, elas conquistaram o direito de votar com alteração no título eleitoral bem recente, né? Foi em 2018. Então, quer dizer, a luta delas só iniciou ainda, né? Ju? E a importância dessas mulheres, das mulheres trans hoje, a gente tem algumas candidaturas de trans e drag queens, algumas candidaturas individuais e algumas candidaturas coletivas. É interessante esse modo de se candidatar, porque não traz uma voz só, trazem várias vozes, né? Para a mesma candidatura. E ainda é muito necessário políticas públicas, né, que visem a efetivação de direitos delas, né? Com certeza. E é só elas estando lá que vão poder lutar por isso, né? Porque é como a gente está falando aqui, do lugar de fala realmente, né? Porque, assim, os pretos, eles vão com certeza fazer políticas para pretos, eles sabem as necessidades, né? O que eles precisam, né? As mulheres pretas, as mulheres trans, então, assim, a gente tem que realmente fazer uma revolução nas câmaras, né? Porque isso precisa acontecer. E a gente tem que começar por agora, né? Porque a gente está num momento político do país que é crítico, né? Se a gente não começar essa revolução agora, eu não sei o que vai virar, né? Não sei se você conseguiu entender, Gil, a pergunta dela. Foi a respeito da representatividade negra? Não. Isso, ela colocou o alcance, o alcance, o alcance é o direito do voto, o alcance é o direito do voto, implicou em aumento de direito para elas, como reflexo, revelando a importância da representatividade? Não, né? Não necessariamente, né? Porque a conquista do voto em alguns lugares para mulheres brancas não necessariamente foi a conquista do voto para mulheres pretas, né? Tem lugar que mulheres pretas foram conseguir, nos Estados Unidos mesmo, os negros foram conseguir votar acho que 40 ou 30 anos depois da aprovação de mulheres votassem. Então, ainda não, ainda não. Ainda não chegou esse momento da gente se sentir representado nas políticas sociais ou nas políticas raciais, porque até a política racial elas vêm dos movimentos negros, né? E o movimento negro, eu fico muito orgulhosa de fazer parte e de ter aprendido a militar com esse movimento porque ele ensina para a gente a importância da coletividade, né? Que a luta ela é pela coletividade e que o coletivo precisa emergir junto com o individual, né? Quando você emerge sozinho, você não consegue mudar as estruturas da opressão, mas a gente chega lá. Os movimentos negros, eles conquistaram muito, avançaram muito em algumas questões e a gente a gente chega lá. A gente chega no momento que teremos governadores negros, negras, presidente negro e mulheres negras e pessoas negras em todos os espaços de poder porque essa igualdade racial ela é necessária não só para o feminismo, ela é necessária para a democracia, como eu sempre falo, lugar onde não existe igualdade racial, democracia tampouco. Está sem som. Perdão, gente? Sem som. Está sem som. Tem uma... Tem um... Eu peguei uma fala do filme que eu achei muito interessante que é até a Emily Pankert ali que sabe pronunciar o nome. E eu gostei muito dessa fala dela. Na verdade, é um trechinho, tá, gente? Sejam militantes cada uma do seu jeito. Quem puder quebrar janelas, que quebre. Quem puder atacar o direito sagrado, a propriedade, que o faça. não nos deixarão alternativas a não ser desafiar o governo. Se tivermos que ser presas para obtermos o voto, que sejam as janelas do governo, não... Perdão. Se tivermos que ser presas para obtermos o voto, que sejam as janelas do governo, não os corpos femininos a serem quebrados. Prefiro ser uma rebelde a ser uma escrava. Jamais se entregue, nunca desista de lutar. e isso não vai parar. A gente tem que continuar lutando. Com certeza. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha aqui. Teve uma pergunta também lá no Twitter. Por que votar e ser votada era essencial para a conquista de direito das mulheres? porque só dessa forma a gente ia conseguir direitos jurídicos, econômicos e sociais. A gente precisava de lei. A gente não podia votar porque na lei que proibia a gente de votar estava escrito assim pela deficiência do cérebro feminino, como se o nosso cérebro fosse menos do que o cérebro do homem isso impedisse a gente de votar. Era essa especificação que estava escrita lá. Mas eu acho que a importância do voto de ser votada além de representatividade é da construção. Eu acho que as mulheres têm o potencial extraordinário de construir uma sociedade diferente dessa que está aí. Na época, eu até falei no início, elas perceberam a importância do voto justamente por isso. Elas estavam reivindicando direitos, mas esses direitos todos que elas reivindicavam que era a igualdade de gênero, era direito a ter uma qualificação igual a do homem, por salários melhores, porque elas já trabalhavam nessa época, todos esses direitos elas só iam conseguir se existissem leis que garantissem que garantissem exatamente. Então, assim, quando elas acordaram para isso, a luta mudou. Então, a luta foi por direito ao voto, ao direito de escrever as leis e de ser votada. Então, assim, elas não queriam só votar, elas queriam estar lá dentro também. E o que a gente está vendo hoje, o que vê até hoje, na verdade, é isso. As mulheres estão aí e elas sabem da capacidade delas e se não existirem mulheres lá, os nossos direitos não vão ser alcançados. a gente não vai ter esse amparo, essa garantia. Então, por isso da importância, né? Eu já queria aproveitar e falar uma outra coisa, que a gente vai continuar falando das ondas, tá, gente? A gente começou com a primeira onda, numa outra live a gente vai dar continuidade disso na segunda, na terceira, que a gente já está na quarta onda feminista, né? E, assim, para vocês terem uma noção, né, da necessidade que teve esse movimento de crescer, né? Porque cada vez mais, mais mulheres e a gente precisa abraçar mais as causas ainda, acolher todas, por isso, a gente chegou na quarta onda que é a atual que a gente está hoje, mas a gente vai dar continuidade. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, assim, sem ser na sexta-feira que vem, dia dois, no dia nove, a gente já vai estar aqui na live com uma candidata, uma mulher preta, candidata vereadora, ela de Salvador, a Isadora Salomão, a gente conseguiu que ela viesse até participar da nossa live para poder falar justamente dessa representatividade. E aí, é importante que todos assistam, porque a fala dela é, eu acho que é uma fala que ela não vai chegar só nas mulheres pretas, mas ela é uma mulher que ela tem outros projetos também, e a gente está tentando outras candidatas, tentando trazer também candidatas trans, drags, vamos ver se a gente consegue. Mas é isso, gente, fica ligado aqui. Está desligado, Ju? O Anderson comentou aí, a Duda, mulher trans, é uma professora de literatura ambientalista vegana e ativista lá em BH. Realmente, a Duda é maravilhosa, a gente segue ela, né, e a Duda é um exemplo, né, a ser seguida pelos trans mesmo. Por todos nós, né? Por todos nós. É, gente, busquem mulheres, está cheio de mulher aí, gente, vai votar em mulher, tem muita mulher, tem mulher preta, tem mulher trans, tem mulher drag, tem mulher indígena. Gente, representatividade para ser votada, tem. É só a gente buscar. Sim. Eu queria falar só uma coisinha. Eu assisti o documentário da Marielle e eu achei muito sensacional que ela era uma pessoa que é da comunidade, né, era da favela e ela tinha a Casa das Pretas. Lá elas se reuniam. Sensacional essa casa. Eu acho que é o que pautava, o que ela ia levar no caso, né, para a Câmara para poder votar e os projetos de lei dela. Ela dava muita voz a essas mulheres periféricas. Ela tinha muito essa troca de conversar com o povo com... Conversa do representante, né, porque, claro, vereadora eu estou representando uma parte da população. Não fica só lá no gabinete. Ela descia e conversava com o povo. Aí o... Acho que foi o Marcelo que falou, né, as mulheres no poder têm mais um sentimento maternal. Eu vi o comentário dele aqui. E eu achei tudo a ver, sabe, porque ela era uma pessoa que sabia, geralmente, sabia especificamente onde tocar, porque ela tinha essa conversa. ela não ficava só dentro do gabinete. Ela ia na população mesmo. Tanto é que isso incomodou muito, né? É, porque a gente não disse... A gente não se... A gente não... Eu queria falar um adendo só para complementar. Rapidinho, Ju. É porque eu li o que a Jana falou da Marielle e dos projetos dela. Tem um compromisso que algumas candidatas elas assinaram para dar continuidade em todos esses projetos da Marielle para não deixar morrer isso, né? Que é uma forma tanto de homenagem como uma forma também de continuar a luta dela aqui. Eu li isso hoje também, então é importante falar. E assim, quem quiser assistir um filme, tem um filme na web que é o Sementes que fala de candidatas negras lá do Rio de Janeiro e claramente fala de Marielle e do legado que a Marielle deixou e o porquê vale a pena lutar, né? Que a gente está aqui para aprofundar as nossas conquistas porque não tem Bolsonaro que vai fazer a gente retroceder em nenhuma delas e é bom que isso fique bem claro que nós estamos aqui para isso. A gente não está aqui para voltar, a gente está aqui para seguir em frente, a gente não está aqui para embate de narrativas, a gente está aqui para conquistar nossos espaços, para conquistar para os nossos, para os que vêm depois e voltar lá atrás na história dessas mulheres do sufragio extraordinária e ter como referência que a luta coletiva ela é fundamental. A gente precisa interligar os feminismos, não existe o feminismo, são os feminismos, o feminismo é plural e ele precisa dessa pluralidade para continuar e foi essa pluralidade que trouxe o feminismo para os tempos de hoje, para o século XXI, que enfrenta esse capitalismo que a cada década ele vem com requinte de crueldade pior e as pessoas que sofrem mais com o capitalismo são as mulheres, em tudo as mulheres periféricas, as mulheres pobres, as mulheres pretas, que são as mulheres que ficam com os cargos que são precarizados, com as funções precarizadas, então é importante que a gente avance sempre, eu acho que o intuito da luta da mulher no Brasil não é só por igualdade, é por vida, é por sobreviver, é por direita ao seu corpo, é por direita à sua posição, por direita ao seu trabalho, por direita à sua feminilidade e não ser julgada por isso em nenhum contexto, em nenhum momento, por nenhum minuto, por ninguém. Então, assim, eu acho que a gente deixar isso bem claro nos nossos discursos é importante e as pessoas também não se sentirem atingidas por eles, a gente não está aqui para disputa de narrativa, a gente não está aqui para apontar o dedo, a gente está aqui para conversar. O convite, o nosso convite é a conversa, o nosso convite é o debate, é o diálogo e quem estiver disposto, nós estamos aqui porque a gente está disposto a tudo também, porque a função da gente é avançar e só a gente pode fazer isso. E eu não falo a gente, o Frida fala, eu falo nós mulheres. Só nós temos essa capacidade. Eu vou, eu quero só deixar mais uma coisa explicada, assim, falado, na verdade, nem é explicado. O espaço, o blog, Frida fala, ele não é meu, ele não é da Li, ele não é da Ju, ele não é da Jana, ele é de quem quiser falar. Desde a primeira live, a gente disse que a gente ia ceder o espaço para quem quisesse falar. Não precisa ser uma pessoa que tem embasamento. Não, uma pessoa que quer pôr para fora o que ela quer, o que ela está, o que está preso dentro dela. Entende? Aqui, ninguém é entendedor 100%. Todas nós pesquisamos. A gente, para trazer um tema, a gente vai estudar e vai trazer. Mas isso não quer dizer que a gente sabe mais do que ninguém. Não, muito pelo contrário. A gente está aprendendo como qualquer outra feminista. então, o espaço está aqui, ele é para quem quiser usar. A gente vai estar trazendo pessoas de fora, como a Lili citou, a Isa Salomão, assim como a gente vai estar trazendo outras pessoas também, mas não quer dizer que o blog vai se tornar um canal para famosinho, não. Não é isso. Qualquer pessoa pode, qualquer mulher que sinta a necessidade de falar, o espaço é delas, o espaço pertence a elas. Aqui, ninguém vai ensinar nada para ninguém, nós vamos aprender juntos. E é isso, o blog Frida Fala é para isso. Eu abri, você fechou. Só para complementar, o nosso blog está lá onde estão os nossos textos. Inclusive, eu estou até com o texto da Edir, já que ela me mandou. Edir, não deu tempo, está ainda, de passar para as meninas. Essa semana foi uma semana bem conturbada, bem corrida. Aconteceram várias coisas ao mesmo tempo e, enfim, quase que essa live não aconteceu hoje, mas a gente é turrona, a gente é mulher e a gente está aqui. Então, assim, Edir, eu estou com o texto e vai ser publicado. Edir fez um texto super bacana falando sobre profissões, profissões que eram vistas como masculinas, profissões que eram vistas como femininas, enfim. e fazer um convite para quem quiser, gente, escrever, procure uma de nós, porque o blog está aberto. Não é só a live em si, é o blog. A gente começou com o blog, com os textos. A live veio, a ideia da live veio depois. E como a Ju falou, a gente não sabe mais que ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui aprendendo todos os dias e a gente não está aqui também para falar da boca para fora. A gente procura trazer sempre conteúdo. Traga as nossas opiniões pessoais, claro, porque aqui a gente somos universos diferentes, né? Todas nós aqui. Então, cada uma tem a sua vivência, mas a gente traz também dados, a gente traz informações para fazer vocês pensarem, irem buscar. e eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui hoje dessa live e assistir o filme, se não assistiu ainda, ou ler mais sobre o movimento e as outras ondas. Enfim, e eu já aproveitar que eu estou aqui com a fala, eu quero, como eu falei, essa semana foi uma semana conturbada, agradecer aí por vocês estarem aqui. Jana, Ju, Ju Alves, Ju Frida, principalmente Ju Frida, passou uns perrengues para aprender a mexer em tudo assim. Aqui a gente é assim, gente, a gente é transparente, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, a gente se dispôs a fazer uma coisa bacana, a dar voz, a trazer a nossa voz e a dar voz para outras mulheres e homens também, óbvio, e a gente erra, vai errar, e é errando que a gente vai corrigir, e agradecer também a gente, vou fazer um momento romântico, agradecer ao Marcelo, que hoje passou umas horas da manhã dele mexendo aqui e tal, para a gente poder fazer essa transmissão, então, amor, obrigada, viu? Tem mole aqui, tá? Beijo, te amo. Ai, que romântica, coisa mais linda. Eu vou falar, amor, eu te amo também. vou falar, amor, eu te amo também, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, Anderson, Marcelo, Marcelo é o nosso fã, não tem jeito, toda live ele está aqui com a gente. Gera, Edir, Gera, a Ana, a Tice chegou agora, mas deu para pegar um pouquinho, depois acho que dá para você assistir, né, Tice? Deixa eu ver quem mais, a Neila participou também, lá no iniciozinho. Gente, muito obrigada, viu? Vocês, assim, estão sendo maravilhosos, sempre que podem, estar aqui com a gente. Mais uma vez, a gente repete, o espaço é para quem quiser falar. Frida Falo significa isso, liberdade para falar. O espaço é de vocês. Um boa noite, um beijo. Meninas, boa noite, foi bom demais estar com vocês. Nós somos Frida Falo, e não iremos nos calar. Boa noite, gente.